Muita gente acha que já sabe, ignora o curso, por exemplo, o curso milionário. A pessoa ignora, não quer comprar o curso e vai direto tentar montar o provedor. Gasta dinheiro e perde tempo, e tempo não se compra. Exatamente. Por isso, compre o curso milionário. Nada do Telecom é o melhor conselho que eu dou. Porque você não vai errar. A gente sempre fala daquele seu aluno, né? Que errou, aí gastou uma fortuna e depois ele veio e falou assim, como é que eu faço para recuperar? Foi, 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 foi. É você, irmão. Ah, é porque na época que a gente gravou, esse aluno estava muito latente na minha... Foi. Ele gastou 300 mil para montar um provedor e tinha 125 assinantes. Não, ele gastou 180 mil, 180 mil isso, 180 mil, Tiago, isso aí. Ele gastou 180 mil e tinha um provedor com 150 assinantes. É uma empresa grande, quatro funcionários, uma secretária, dois sócios, sala alugada. Eu falei, cara, você está se comportando como uma empresa grande, uma empresa pequena. Pô, você tem um curso barato de se comprar com um professor experiente que trabalha com isso todo dia, orientando bonitinho, certinho, como que você vai fazer cada etapa, sem gastar dinheiro, de forma conservadora nas compras. Conservador em gastar dinheiro. Arrojado em ações. É porque às vezes você fala, mas eu não sou investidor conservador. Tudo bem, mas conservador em gastar. Eu sou conservador em gastar, não quero que você gaste o seu dinheiro desnecessariamente. Mas arrojado em ações. Ah, você é arrojado? Você gosta de arriscar? Arrisque nas ações que você vai fazer. Exatamente. Ah, eu quero montar o provedor em 45 lugares diferentes. Ótimo, seja arrojado nisso. Mas vou montar, vou gastar dinheiro. Seja conservador. Vamos.